Saudade A longa da vida irei chorando a minha dor Igual a uma borboleta vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre é meus lábios irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor Que implora por teu carinho só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor, tão cedo acabou, sua dor deixou neste peito meu Meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes sais São prantos de dor que dos olhos caem É porque eu pensei quem eu tanto amei, não verei jamais Saudade e palavra triste quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida irei chorando a minha dor Igual a uma borboleta vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre é meus lábios irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor Que implora por teu carinho só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor, tão cedo acabou, sua dor deixou neste peito meu Meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes sais São prantos de dor que dos olhos caem É porque eu pensei quem eu tanto amei, não verei jamais Meu primeiro amor, tão cedo acabou, sua dor deixou neste peito meu Meu primeiro amor, foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Nesta solidão, sem ter alegria, o que me alivia são meus tristes sais São prantos de dor que dos olhos caem É porque eu pensei quem eu tanto amei, não verei jamais É porque eu pensei quem eu tanto amei, não verei jamais É porque eu pensei quem eu tanto amei, não verei jamais Amém